Alô família, aqui eu vos falo, sou eu mesmo, MC Chaveirinho Tô passando aqui pra informar pra vocês aí que agora tem um aplicativo novo Aplicativo novo aí, ó, Mega Funk Vai lá no Google Play, Play Store, essas paradas aí, tá ligado? Baixa lá, Mega Funk Lá cê vai ouvir minhas músicas dos MC que tá tocando aí Tem vários funk novos lá Baixa essa fita aí, escuta aí O bagulho é online 24 horas, o bagulho é gratuito É só você baixar aí, ó, Mega Funk Aplicativo Mega Funk, escuta minhas músicas lá Magneto, dialeto Vendo informações pra virar, é meu sucesso É isso mesmo, tamo junto, valeu Funk TV, daquele jeito De todas as algemas de açúcar, tá na mesa que nem europeu Mas eu, tô tranquilo, fazendo monopólio com 20 milhões Terranções, aviões, e no time pesado é 40 ladrões e vestido Poquistano, ou brincando com a crise Olha lá, esfogando, mensurável, incomparável Produtor original, não contrabandeado Tô parecendo o Pablo Escobar com a gangueira o chaco Cê tá ligando, ó, seus moleque todo